A implantação de uma escola cívico-militar em Mafra foi o tema desta audiência pública que a Assembleia Legislativa realizou no município do Planalto Norte catarinense. Lideranças locais e outros representantes da comunidade compareceram para defender a ideia. A audiência foi realizada no auditório de uma cooperativa da cidade. A solicitação foi da vereadora Dircelene de Triche. Ela quer transformar uma escola municipal nesse modelo e contar com policiais militares da reserva na administração, convivendo com professores civis. Em pesquisas que fizemos, até mesmo está disponível no site do MEC, 80% das evasões diminuíram em escolas cívico-militares. A nota do IDEB das escolas cívico-militares, elas aumentaram gigantescamente. O índice de violência verbal, violência física, também diminuiu nas escolas cívico-militares. Então é nesse sentido que nós queremos. E é uma oportunidade a mais para o munícipe. Ele não vai ser obrigado a colocar o seu filho lá, mas se ele quiser, tiver o desejo que o seu filho estude em uma escola cívico-militar, ele será acolhido. A diretora-geral de um colégio cívico-militar instalado no município de Rio Negro, no Paraná, Isabela Alves de Souza, compareceu para falar sobre a experiência de lá, que deu certo. De acordo com ela, o estado vizinho já conta com 192 escolas neste modelo. E no município, a unidade de ensino foi implantada há dois anos, com resultados que surpreenderam. Em alunos, quando eu entrei na escola, tinha 380, hoje nós somos em quase 800 alunos, abriu mais turmas. O meu IDEB, eu passei para 6.3, eu fiquei em quinto na região metropolitana sul. Hoje, para você ter uma ideia, não há mais briga. Você entra no colégio, você diz, está tendo aula? Todo mundo em silêncio, prestando atenção, todo mundo muito motivado em aprender. Então mudou muito essa realidade. O debate, promovido pela Comissão de Educação, foi presidido pelo deputado Marcos da Rosa, coordenador da Frente Parlamentar de Apoio às Escolas Cívico-Militares. Ele informou que em todo o país, funcionam mais de 200 escolas neste modelo, atendendo mais de 120 mil alunos e outros 350 municípios estão na fila de espera. Santa Catarina tem nove escolas cívico-militares implantadas com a supervisão da Secretaria de Estado da Educação. A realização da audiência pública é um dos primeiros passos no processo de implantação de uma escola cívico-militar. O deputado explicou quais devem ser as próximas etapas. Hoje, há a possibilidade de fazer um convênio com uma entidade sem fins lucrativos. Nós temos hoje no nosso país a AB1000. É a única instituição, é a Associação Brasileira de Apoio à Escola Cívico-Militar, ou às Escolas Cívico-Militares. Eu participei, inclusive, há poucos dias de um seminário lá em Brasília com eles. Então dá para fazer um termo, firmar um termo de cooperação com essa entidade. E a partir daí, há um custeio por parte do município, através desse termo de cooperação, após a audiência pública, tem também que tramitar e passar, ser aprovado um projeto de lei no município para que efetivamente essa escola passe a funcionar. É assim que tem acontecido nos municípios que já aderiram a esse projeto.